Aqui no Sport TV, imagens ao vivo do estádio Cornélio de Barros, aqui na cidade de Salgueiro. Como você disse, sertão do estado de Pernambuco, a pouco mais de 500 quilômetros de distância para o Recife, para a capital de Pernambuco, exatamente 518 quilômetros é a distância aqui de Salgueiro para a cidade do Recife. O lance do Igor, evolução do escoco, Alex ajeitou para o escoco, entrou na área, é perigoso, foi desarmado. Tentou tirar o Ricardo Braz, Damião, para o Jorge Henrique, de bico para o gol! Gol! Jorge Henrique! É do Internacional aqui em Salgueiro! Aos 13 minutos do primeiro tempo, na primeira chegada efetiva do time do Inter, ao ataque, Damião ajeitou, e aí foi muito rápido, decisão rápida do Jorge Henrique, que dominou e já largou um bico na bola, mandou no canto esquerdo do goleiro Mondragon, aumentando a vantagem do Inter, somando com o primeiro jogo agora, 4 a 0 no placar, Elvis de pé direito, Ranieri de cabeça para o gol! Gol! Do Salgueiro! Festa do Carcará! Para empatar o jogo, aqui em Salgueiro, Ranieri escorou a cobrança de falta do Elvis, a bola viajou, Ranieri subiu mais do que todo mundo! Veja de novo! Ayrton não conseguiu acompanhar e a Niel de cabeça mandou para o gol! Foi dele também o gol da vitória sobre o Parnaíba do Piauí! A meu ver, na minha opinião, sendo poupado, é o melhor jogador do time, pensando em resultado, não deveria sair! Alex, é o Inter, chegando ao ataque com perigo no gol! 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 Do Inter! Alex, de pé direito para a alegria do torcedor colorado aqui no estádio Cornélio de Barros, o segundo gol do Inter, ameaçou de pé esquerdo, deu o corte e bateu de pé direito, deixou no chão ali a marcação e bateu no canto, rasteirinho não deu para o Mondragão! Quando chegou foi decisivo! Alex, está na frente de novo o Inter, faz 2x1 aqui em Salgueiro! Segundo tempo! Então o Inter despachou o Rio Branco e Santa Cruz, dois times da Série C, o América Mineiro da Série B, e agora o Salgueiro da Série D do Campeonato Brasileiro! 2 de acréscimo! Vamos até 47, aí é o chute cruzado para o gol! Daniel! Gol! Do Salgueiro! Parabéns, Carcará! Orgulho de ser sertanejo! Aí a mensagem da torcida do Salgueiro! Na despedida honrosa! Olha aí o chute cruzado, a bola que gol dessa vez não deu! No chute forte! Bola passou, não deu para o Alisson! Daniel! Para deixar tudo igual, 2x2 aqui em Salgueiro, Rafael! Tudo que eu disse há pouco permanece, até o sentimento de que o Salgueiro não merecia perder o jogo pelo que produziu.